Mais uma rodada da nossa pesquisa Datatempo, agora mirando outra cidade da região metropolitana. Falamos primeiro da cidade de Contagem, com a prefeita Marília Campos apresentando uma vantagem significativa na preferência do eleitorado ouvido pela Datatempo. E agora temos o atual prefeito João Marcelo, do Cidadania, também com uma margem muito expressiva, até maior do que a da prefeita Marília Campos. Segundo o nosso levantamento Datatempo, no cenário estimulado é aquele em que o pesquisador apresenta para as pessoas, olha, temos aqui estes candidatos colocados. João Marcelo soma 75,8% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Vitor Penido. Eu estou falando prefeito porque a quantidade de vezes que Vitor Penido foi prefeito, eu quase me habituei a dizer isso sobre Nova Lima. O ex-prefeito Vitor Penido, agora no PL, tem 12,5% da preferência do eleitorado. E Jôbert Jobão, que é um quadro do PT da cidade, tem 2,4%. Os brancos e nulos totalizam 6,5% e 2,7% dos entrevistados não sabem ou não responderam ao questionamento. O cenário parece evidentemente muito amplo de uma distância gigantesca de João Marcelo para os demais. Mas Marília, eu quero te perguntar para um componente diferente que temos nesta eleição de Nova Lima, quando a gente olha para a contagem. Nós temos um prefeito com sucessivos mandatos, alguns mais, outros menos bem avaliados. O prefeito que já teve outros problemas com a justiça anteriormente, já chegou a ficar período sem poder, inclusive, ser candidato. Tem algum peso na sua avaliação termos, num prefeito de primeiro mandato, como é João Marcelo, um adversário potencial da esquerda, como Jôbert Jobão, e um prefeito, um ex-prefeito, melhor dizendo, muito conhecido como Vitor Penido? A situação do João Marcelo, né Guilherme, ele é muito confortável. A gente estava, assim, achando impressionante os 59% de intenção de voto da Marília em contagem. Quando a gente olha para os 75,8%, que chegam a 83,6%, quando a gente pensa só nos votos válidos, tirando branco e nulo, é uma situação de extremo conforto. Não ganhou, não venceu, a eleição nem começou. É sempre bom a gente falar isso, a gente está falando deste momento agora. Os ataques ao prefeito ainda vão acontecer. Os aliados do Vitor Penido ainda vão chegar. Ele tem aí no partido do Bolsonaro, do Nicolas Ferreira. Então, isso tudo vai acontecer. Mas eu acho que é um caminho muito comprido para ele percorrer, até ele conseguir encontrar o João Marcelo lá na frente. Se a gente olhar outros números, a administração dele é muito bem avaliada. A gente tem 84,4% das pessoas na cidade dizendo que o governo dele é bom ou muito bom. Se a gente soma o regular, chega a 96%. A ruim ou muito ruim é 3%. As gestões de Zema e de Lula, que poderiam ser ali outros cabos eleitorais, tem 50% de aprovação. Então, eu acho mais fácil o Marcelo ajudá-los do que eles ajudarem o candidato Vitor Penido. E o Vitor Penido, como você disse, ele é um prefeito eterno de Nova Lima praticamente. São seis gestões. Então, ele não tem o desconhecimento que os concorrentes da Marília têm aqui em contagem. Quando a gente olha Cabo Juno Amaral, Felipe Saliba, eles têm ali 50% de desconhecimento da população, mais ou menos. Então, eles ainda têm um caminho para se colocar, para dizer de quem que eles são aliados, para criticar a prefeita, para apontar problemas na administração. No caso, aqui não tem. Porque o Vitor Penido é o candidato ali com mais chance, o que vai incomodar mais o João Marcelo. E ele já tem, além de ser muito conhecido, ele tem 30%, 33%, se não me engano, de rejeição. Então, é uma rejeição extremamente alta, principalmente se você compara com os 4,5% do João Marcelo, a rejeição dele é muito baixa. É um negócio que a gente não vê em quem está no poder. Nunca, praticamente nunca, para não falar nunca, a gente vê. Então, ainda quando a gente compara a gestão de João Marcelo com a do Vitor Penido, 70% da população prefere João Marcelo. Então, é sim uma situação de extremo conforto para ele. Ô Fran, você estava fazendo um aceno ali, quando a Marina estava mencionando o fato de Vitor Penido ser um prefeito que já de cara parte com uma rejeição expressiva. Pelo fato de ter passado pela prefeitura em outros momentos. Então, você menciona a palavra Vitor Penido, e para o bem ou para o mal, já lembra um pouco. Na sua avaliação, isso joga contra o ex-prefeito nessa possibilidade de superar uma candidatura de reeleição de João Marcelo? Então, João Marcelo, ele surgiu como, ele quebrou aquela polarização e aquela bolha que tinha justamente entre o Vitor Penido e na época com o professor Carlinhos, do PT. E eu acho que um ponto favorável a ele também, que acaba contando muito, é justamente o fato de Nova Lima ser, eu acho que, segundo uma última pesquisa da FGV, a cidade mais rica do país. Então, isso ajuda também com investimentos na cidade, lembrando que Nova Lima também tem muitos recursos, oriando da própria mineração e tudo mais. Então, é uma situação confortável para ele, em que talvez a regra agora seja onde eu vou errar menos, né? O que eu vou buscar para não errar, para não atrapalhar o que essas pesquisas de opinião estão mostrando hoje. E aí, que são pontos que, inclusive, a Datatempo trouxe também e que se assemelham com o que foi dito, tanto sobre a cidade de contagem, como também a cidade de Belo Horizonte, que é a preocupação da população, né? Com o que ela se preocupa hoje? Que aí tem saúde, né? Que é o principal e, principalmente, o trânsito, né? O segundo ponto ali fica o trânsito. O trânsito, a gente sabe que tem aquela questão ali de acesso, né? De BH para Nova Lima, ali pela MG030, então já é uma coisa, um gargalo que vem de muito tempo. Então, é um ponto que realmente é de atenção. E, por outro lado, a saúde chama atenção, principalmente porque Minas Gerais, assim como outros estados, a gente vê, né? Que vem passando por vários momentos complicados relacionados a essas diversas, seja gripe, arbovirose, enfim. São muitos pontos, então a população automaticamente também olha ali como um ponto de preocupação aquilo que está doendo mais naquele momento para ela. Mas talvez seja uma oportunidade, justamente para o João Marcelo, nesse momento, de tentar conter e tentar solucionar esses pontos, porque ainda dá tempo, de certa forma, para ele. Então, ele está, como a Marina disse, de forma confortável neste momento, enquanto a gente está vendo essa pesquisa. Agora, vai ser muito interessante também ver de que forma que Vitor Penido vai ser apoiado, ou como que vai chegar as figuras aí, como, por exemplo, de Jair Bolsonaro, em relação à campanha dele. Para ver, quando você pergunta, né, como que o Vitor Penido vai chegar nisso e tudo, eu acho que agora todo mundo já conhece ele. Então, já faz um tempo, né? Eu, desde que eu já era jovem aí, ó, aquelas... Ah, sim, há bom tempo. É, nos primeiros mandatos de Vitor Penido, só para... No primeiro e no segundo. É, no primeiro, né, Marina, que ela mencionou. Só para eu calibrar aqui exatamente a fala da Fran. É isso, né? As coisas são do D, inclusive, aquela que eu estou tentando lembrar aqui. Você queria falar o que eu não entendi. É o DN, o PSD, como é que é? Não, não é isso, Fran? Não, não foi, não. Não, isso é não. Mas, assim, é uma figura realmente histórica, né? Então, vai ser interessante saber se Jair Bolsonaro vai agregar, se Nicolas vai agregar. Como que vai ficar nisso? Porque a situação para o João Marcelo está realmente muito confortável e ele furou a bolha. E as pessoas chegam à conclusão em determinados momentos em que propostas, que inclusive isso também mostra na pesquisa data-tempo, é mais importante aí no momento do que uma possível polarização, que se deve ter, de certa forma, também com o Vitor Penido e também com o pré-candidato do PT, né? Então, o que a gente vai ver aí nos próximos dias, mas eu acho que agora, talvez, a chance dele é pensar em como que eu vou errar menos daqui para frente para me manter confortável. Mas nada está ganho, né? Estamos nesse momento de pré-campanha. Por mais que algumas pessoas já começaram a pedir votos e tudo, ainda está na pré-campanha. Mas vamos lá.